Olá meninas, eu hoje venho fazer um vídeo sobre cabelo. O meu cabelo tem características muito particulares, como todos. É um cabelo muito rebelde. Ele acorda como lhe apetece. Há dias em que tem o cabelo super escorrido, outros dias em que ele fica muito seco, outros em que fica extremamente volumoso, portanto ele acorda conforme lhe apetece. Eu não mando nada. E então eu tento usar sempre produtos para cabelo normal. Não uso produtos para cabelo oleoso, para cabelo extremamente seco, embora às vezes ele fica-se um bocadinho mais áspero e seco, como qualquer cabelo. Eu por opção não gasto muito dinheiro com produtos de cabelo. Eu nunca compro produtos caríssimos de cabelo porque o cabelo que precisa realmente é de ser lavado. Portanto, se nós tivermos um shampoo que lave em profundidade o cabelo, o cabelo já fica satisfeito. Depois disso, nós é que queremos que o cabelo fique mais macio ou mais isto ou mais aquilo, mas para isso também existem vários produtos no supermercado a preços super acessíveis que conseguem fazer isso ao cabelo. É claro que com isto, não quero dizer que o vosso cabelo não seja, não preciso de mais cuidados de produtos mais caros porque, pronto, cuidados mais específicos. Mas esse não é o meu caso. Então eu uso sempre produtos de supermercado. Vamos falar dos produtos que eu uso no meu cabelo, dos produtos que eu mais gosto, que eu menos gosto. Vou fazer revisão de alguns dos produtos que eu tenho aqui para vos mostrar e já sabem, partilhem a vossa opinião comigo. Se usaram já algum destes produtos, digam o que é que acharam, se acharam o mesmo que eu, assim. É sempre bom partilhar estas opiniões. Vamos então começar pelos produtos que eu uso no banho. Então, eu no banho só uso shampoo. Portanto, eu não sou daquele tipo de pessoa que passa horas no banho a passar vários tipos de produtos. Isto tem um motivo de dizer. Primeiro, é inverno e no inverno não é assim muito aconselhável estar debaixo de água quente durante muito tempo. Faz mal ao corpo cabeludo. Depois, gasta-se muita água. É um desperdício de água. Passar água para lavar com shampoo. Depois temos que passar o shampoo às vezes uma segunda vez. Então, gastamos outra vez água. Depois gastamos água outra vez para passar o amaciador, máscara, etc. Então, eu tento usar só o shampoo no banho. E ao longo do tempo fui descobrindo alguns produtos que amaciam e tratam o cabelo fora do banho. Portanto, no banho eu uso o shampoo. O shampoo que eu mais gosto de usar são... Eu gosto de duas marcas. Eu gosto muito da Pantene e dos shampoos da Garnier Ultrasuave. Os shampoos da Garnier Ultrasuave são estes, sim. Eu uso quase todos da Ultrasuave. Por acaso, este que eu tenho aqui é de flor de extrato de serjeira. Mas este não é o meu favorito. Eu tenho outros que eu gosto muito também da Ultrasuave, como o hidratante, o de baunilha, etc. E são todos com perfumes maravilhosos, muito hidratantes, são muito cremosos. E eu gosto muito dos shampoos Ultrasuave. Não há muito a dizer sobre eles. São shampoos que funcionam como... Pronto, lavam a cabeça e amaciam o cabelo ao mesmo tempo. Deixam o cabelo suave. Por isso é que se chama Ultrasuave. Depois, outra marca que eu gosto muito é a Pantene. Da Pantene, por acaso, tenho aqui um, que é anti-caspa. Eu gosto muito de shampoos da Pantene, apesar deste shampoo anti-caspa, especificamente, não ser assim, o melhor shampoo anti-caspa. Eu também não tenho muito a dizer sobre ele. Ele é um shampoo que vai tratar e lavar ao mesmo tempo. Mas, do shampoo que eu vos queria falar mais, e que eu tenho usado e tenho ficado apaixonada, são os shampoos purificantes. Várias marcas têm shampoos purificantes, que são shampoos de cor translúcida, que lavam o cabelo, purificam o cabelo e deixam o cabelo super solto. São assim, deste tipo. São assim, transparentes. Este também é da Pantene, mas é uma embalagem enorme, porque enquanto estes shampoos, uma pessoa gosta de mudar por causa do perfume, este aqui não vale a pena, porque são todos super idênticos. Todas as marcas têm normalmente um shampoo purificante. E este shampoo é perfeito para as pessoas que têm cabelo oleoso. Não é bem o meu caso, mas como eu uso muito produtos de styling, muita laca, muita espuma, gel no cabelo, então é fundamental usar um shampoo purificante para remover e limpar em profundidade o couro cabeludo. Por isso, mesmo que o vosso cabelo seja seco, basso, volumoso, pelo menos uma vez por mês, duas vezes por mês, devem usar um shampoo purificante, porque estes shampoos não lavam o cabelo em profundidade. Só este é que deixa aquele no cabelo, aquele barulho exquisito de o cabelo estar mesmo lavado. Então, eu adoro este shampoo e para pessoas de cabelo oleoso é ótimo e mesmo para as pessoas que têm problemas de cabelo seco, cabelo volumoso, também é bom, porque depois há outros produtos, outros amaciadores que se podem usar para o cabelo não ficar tão volumoso, nem tão alto. Depois, tenho aqui um produto que também é para banho, que é uma máscara de cabelo. É verdade, eu tenho uma máscara de cabelo, apesar de não a usar, eu uso esta máscara para aí uma vez ou duas num mês, porque eu já a tenho há meses e só agora é que se começou a ver o fundo dela. Eu gosto muito dela, é só como vos digo, eu acho que é um desperdício de tempo e de água passar este produto no banho, já que há outros produtos para pôr no cabelo, para amanciar e tratar o cabelo fora do banho. Eu vou vos mostrar depois alguns. Mas esta máscara, para quem gosta de usar, até é razoável. E agora vamos ver os produtos que eu uso ou já usei fora do banho. Então, começando agora pelos cremes de cabelo. Eu tenho aqui dois cremes de cabelo. Este aqui, eu vou começar por este aqui, que é da L'Oreal, que é o Hot List, que é para usar, é um termoprotector, ele vai proteger do calor, normalmente é para ajudar a proteger o cabelo e a deixá-lo mais macio quando usamos secador ou quando usamos o alisador de cabelo, assim. Normalmente estes cremes costumam deixar o cabelo um bocadinho pesado e sujo. Este aqui faz isso, mas não é muito grave. Portanto, eu consigo usá-lo sem que o cabelo fique com um aspecto sujo e pesado, demasiado pesado. Ele cheira muito bem e eu gosto bastante dele. Houve uma altura em que o meu cabelo andava muito seco e eu usava este termoprotector mesmo sem usar o alisador de cabelo, porque eu gostava do efeito dele, de deixar o cabelo assim suave e muito perfumado e eu gostava. Houve uma vez que me esqueci deste produto em casa e entrei em parafuso porque eu precisava mesmo de um produto para o cabelo seco. Então, eu fui ao supermercado e decidi comprar um creme mais barato. Então, comprei este da Garnier também, da Fructis, para fazer o mesmo efeito que este, para proteger o cabelo, para não deixar tão áspero e perfumado. E assim, estes dois produtos não têm nada a ver um com o outro. Este produto da Fructis é péssimo, é muito mau. Ele diz aqui que ajuda a reparar os cabelos secos e estragados, mas ele deixava o cabelo seco na mesma, estragado na mesma e ainda por cima deixava-o oleoso, pesado e é um cheiro, não é nada de sprays de cabelo. Então, quando uma pessoa deixa de usar amaciador no banho, o cabelo em algumas ocasiões fica muito rebelde. Não conseguimos penteá-lo convenientemente e então é fundamental amaciar o cabelo. Mas se não amaciamos durante o banho, temos de amaciá-lo depois do banho. Então, atualmente já existem muitos, muitos produtos no supermercado que são condicionadores, amaciadores de cabelo a seco, digamos assim, que há para aplicar no cabelo seco. E então, um dos meus favoritos é este aqui, da Gliss, da Stvarkov, que é aquele que tem 19 ingredientes ativos, reparadores de cabelo. E é bifásico, estou a ver que tem um creme e um líquido alaranjado. Eu, quando vi este produto e quando li, eu achei assim um bocado, será que é mesmo assim? Será que ele consegue deixar o cabelo macio, sem enxaguar-se, assim, com o cabelo seco? E ele resultou, ele é fantástico. Eu tenho a certeza que de outras marcas amaciadores a seco também vão ser bons, porque eu já vi revisões de outras meninas a falar de sprays amaciadores e também adoraram. Este tem um cheiro super, super doce, arreboçados e eu adoro este produto. Ele realmente repara tão bem o cabelo. Eu adoro este condicionador. Eu só tenho há uns meses e já usei muito deste produto. É fantástico. Por exemplo, quando eu uso o shampoo purificante, as pontas do cabelo ficam realmente mais redeles e ásperas. É normal porque o cabelo está super limpo. E então eu aplico este produtinho e resolvo o problema. O cabelo fica super disciplinado. É fantástico. Tenho aqui ainda outro spray. Este spray aqui é da Nivea, da Diamond Gloss. Ele é um spray de brilho. Diz que torna o cabelo longo e baixo mais brilhante. E é assim, eu não notei efeito nenhum. É assim, eu adoro este produto porque mantém um perfume inacreditavelmente fresco e bom no cabelo durante horas. Portanto, se vocês quiserem um produto para perfumar o cabelo, este é perfeito. Mas assim, em termos de brilho, para deixar o cabelo mais macio, eu não notei assim diferença nenhuma. Mas eu tenho tentado usar a ver se gasto este produto. Se bem que já o tenho há alguns meses e ainda não gastei tudo. O shampoo desta gama, eu também já usei. E era um shampoo normal. Por acaso eu achei que era bastante idêntico aos shampoos da Ultra Suave. Assim, lavava e hidratava ao mesmo tempo. Portanto, é uma questão de gosto. Por fim, produto para aplicar no cabelo seco. Eu uso o reparador de pontas da Avon. Eu tenho aqui outra embalagem. Esta embalagem já está quase vazia e entretanto, já vos mostrei no último vídeo de compras. Comprei outra embalagem nova numa promoção da Avon. Este produto, o que é que eu tenho para dizer dele? Ele faz o que promete fazer. Quando temos o cabelo seco e as pontas assim, extremamente espigadas, aplicamos este produto e as pontas reparam-se como por magia. É fantástico. A parte negativa é que se vocês lavarem a cabeça, da próxima vez vão ter de aplicar outra vez. Ou seja, isto não é um tratamento que ao longo do tempo vai melhorando o vosso cabelo. Não. Isto vocês aplicam para o cabelo ficar bom, mas ele não fica bom, realmente bom. Ele fica bom, aparentemente bom. Pronto. Não sei se me estou a fazer entender, mas é isso. Mas eu gosto deste produto e pelo preço eu acho que vale super a pena. O reparador de pontas. E tem funcionado também muito bem. De produtos de styling. Eu uso muito espuma no cabelo, gel no cabelo e spray de cabelo. Laca. Eu antes, antigamente, eu achava que as lacas de cabelo eram para pessoas mais velhas. Mas eu comecei a usar laca e agora uso laca o ano inteiro. Enquanto que gel de cabelo e espuma uso mais agora na primavera e no verão. Os produtos que eu uso para fazer os meus penteados são produtos de marcas brancas. E isto tem um motivo de ser. Eu já experimentei vários produtos, principalmente espumas e lacas, de marcas intermédias e mais caras que há nos supermercados. E o que me acontecia era que o cabelo ficava cheio de coadinhas e partes... Portanto, os produtos por serem mais caros nem sempre significa que funciona em nosso cabelo. E atualmente tenho usado os produtos de uma marca branca. Que é esta aqui. Este é o gel com efeito molhado. Que dá efeito molhado que é da Essência. Que se vende no Pingo Doce, se não me engano. E aqui tenho uma laca de fixação normal também da Essência. Também já usei a espuma modeladora e também é fantástica. Então, os produtos de styling que eu uso são sempre de marcas brancas. Por opção e porque já conheço as outras marcas e não me agradam o suficiente. Então prefiro gastar menos dinheiro e ter um produto que funcione no meu cabelo e que faça aquilo que eu preciso. Estes são os produtos que eu uso no meu cabelo. Tentei falar rápido porque eram muitos e se me estendesse a falar sobre cada um deles nunca mais saímos daqui. Se tiverem alguma dúvida em relação a algum destes produtos ou se quiserem uma revisão mais detalhada de algum deles. Digam que eu faço depois no blog uma revisão detalhada pelo escrito, que é muito mais fácil. E partilhem comigo a vossa opinião. O que é que vocês acham de algum produto, se já usaram. Se acham o mesmo que eu, se não gostaram de algum. Se usam um shampoo purificante porque eu descobri há pouco tempo a magia de um shampoo purificante. E um beijinho, até à próxima. Comentem a valinha e escrevam. Tchau!